Bom dia rapaziada, bem vindo ao canal Marcioni Caeté Vou dar uma olhada aqui hoje, quero vir na ilha de Silingueira Mas tem muito vento galera Tem muito vento Vou dar uma olhada e ver se Eu vejo alguma coisa atrás da galhada Mas tá difícil aí Beleza, segue aí comigo Dá uma olhada aí, hoje estou com o quadril da vaca Setinha aí, magrela matadeira do seu Otair Dá uma olhada aí nesses Bostas das galhadas pra nós ver Vi uma ali, mas Errei o tiro Deixa seu like aí, se inscreva no canal Traça força aí pra nós, vamos que vamos Vamos lá, vamos dar uma olhada aí Olhando aí pelas galhadas pra ver Porque rapaz, tá ruim de peixe pra esse lado É impressionante cara Não se vê mais peixe Não sei o que que é isso Começou a ventar Essa picha aí tem, mas tá meio podre Não dá pro cara arriscar em cima não Vamos lá, vamos lá, segue aí comigo É uma picada que vai longe aqui rapaz Então aqui ó Olhando debaixo da galhada Pode aparecer alguma coisa aí Vamos ver Parece que o peixe não tá andando A gente não vê o peixe movimentação O peixe tá muito parado Não se vendo nada cara Coisa de doido Vamos lá, segue aí galera Vamos comigo aí, vamos comigo Dar uma parada aqui nesse trapiche Vamos ver Vamos dar uma olhada aqui Na beira dessas galhadas Essas coisas aqui Pode ser que A gente tenha alguma coisa Vamos ver Parece uma carpa Uma traíra aí não Boiadinha parada Pode ser né Por que que não Ó, não se vê nada Bom dia meu amigo Zé Nada Zé Rapaz, eu cheguei lá do outro lado lá ó Tem um carinha lá pescando Eu vi uma bem assim Mas parece que foi machucada Ela ficava de frente, ficava de frente A hora que eu fui dar o tiro Ela Mas acho que ela já levou Alguma lambada Ou algo doente Alguma coisa Uma tilapinha assim pequena É isso aí galerinha Beleza Lá tá o Zé Ó Em cima do trapiche lá ó Família da praia Família da pesca Família da pesca de Porto Belo Tá aí também Mas rapaz Tá ruim de peixe É isso aí Já voltamos já Com a bolinha Com a bolinha Certo rapaz Soltou a bolinha daqui ó Já era Não tem como arrumar agora Não tem bolinha aqui Vamos pra outro Faz parte da pescaria Vamos com o chifre do bolinha Vamos com o chifre do bolinha agora Vamos lá com o chifre do bolinha agora que nem os outros Beleza Beleza Vamos ter que comer ovo que nem os outros né Vamos ter que comer ovo que peixe não quer bom nada Vamos ter que comer ovo que peixe não quer bom nada Fui Vamos ter que comer ovo que nem os outros né Vamos ter que comer ovo que nem os outros né Tchau, tchau.